Se chegar um novo cachorrinho, pelo visto vai em breve, qual que é a conduta que vocês devem ter com a Pandora? O que que acontece na grande maioria das famílias? Chegou o cachorrinho novo, fecha o grande, deixa o grande para um canto, o pequeno para o outro, só dá atenção para o filhote, não apresenta direito um para o outro, não deixa os dois interagirem entre eles, tem muito veterinário que faz uma besteira muito grande, que é aquilo lá, ah não, não pode deixar junto, pode doença das vacinas, mas tem muito pelo contrário, se o seu cachorro já está vacinado, vermifugado, antipulga, anticarrapato no dia, tem que ficar grudado mesmo, de preferência vai fazer tudo junto, é comer os dois, um do ladinho do outro, é brincar um do lado do outro, dormir um do lado do outro, quanto mais interações tiver entre eles, eles estão passando pelo processo de sociabilização, melhor. Quanto mais processos eles passam longe um do outro, pior. Então não cair nessa de, ah, deixa um em cima do sofá, o outro embaixo. Ah, mas o pequeninho que acabou de chegar é muito tentado, está estressando o meu outro. O que que tem? Desce os dois. Vamos resolver isso aí lá no chão. Ah, não deixar um em cima de boa, relaxando, e o filhotinho embaixo, está só estigando mais o filhote e deixando o adulto já muito poderoso na casa. E aí tem sempre um ditado que eu falo, cachorro que come junto, dorme junto, passeia junto, brinca junto, vive junto. E uma coisa que é muito importante que as pessoas erram também, de casinha bônus, de casinha bônus, coisa que erram muito, mudam o hábito do mais velho para agradar o mais novo. Ou mudam, mexem em alguma coisinha o hábito do mais velho para o novo se adaptar. O hábito dela mantém, permanece, segue o jogo. Lógico que vai ter que fazer essas mudançinhas que a gente já conversou aqui hoje o dia todo. Mas, não é, ah, o quartinho dela era num tal lugar, agora eu vou precisar mudar esse quartinho para o outro poder ficar aqui. Ou banheira num outro lugar, eu vou ter que mudar para ficar mais fácil para o filhote. O banheiro dela vai ser aqui, a gente vai ensinar o pequeno a fazer aqui também. O lugar de comer é aqui, tá? Eu estou vendo as coisas que foram mudadas para a chegada desse filhote também. Melhor.